Bom dia a todos, ao dia a todos, ao dia a todos, ao dia a todos. Vamos dar sequência aqui à Pera Livre de Canhotinho, nas principais ruas, avenida da cidade. Estamos aqui, gente. Mais uma vez aqui na Pera Livre de Canhotinho, para todo o Brasil. Aqui fica o ponto de rotaço. Vamos dar sequência aqui ao centro da cidade. Pera Livre de Canhotinho, quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no canal. Desde já quero agradecer a quem está chegando, a quem já veio. Sejam todos bem-vindos. Como eu digo sempre, o canal é nosso. Estamos aí. Feira de balaia. Olha aí o amigo Zé Bravo. Está tudo bom, né, meu amigo? Primeiro de luxo. Então. Deixa eu dar uma volta aqui, patrão. Está bom, meu amigo. Cicinho do Sambu. Cicinho. Cicinho do Sambu. Estamos juntos aí. Viu? Valeu. Fica com Deus que a gente vai dar uma volta aí na cidade. Se inscreve lá, gente. Se inscreve lá, dá aquela força, aquele apoio, para que a gente chegue além. Amém. Vamos ali no jogador. Aê, Val. Val Esporte. Meu amigo Val Esporte. E aê, bom dia. Tudo bom, né? Quantas coisas? Graças a Deus está tudo bem. Amém, amém. Seu está bem, né? Um pouquinho para todos. Valeu. Deus abençoe. Fica com Deus. Graças a Deus. Nossa amiga aí, Val do Esporte, lá de São João, olha. Valeu. Valeu. Descoberta água. Valeu. 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 Fala aí, meu amigo. Oi. Já tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, meu irmão? E aê? Vamos dar uma volta por aqui. Fica com toda a sacola, hein? O irmão antes veio hoje. Estava na praia. Vem. Vem. Oi irmão Anderson, está tudo bom, né meu filho? Vem. Está bom? Muito bem, graças a Deus. Um abraço aí para a galera do YouTube. Valeu, irmão. Sua alegria, Cecília. Deus abençoe. De bom velho, deixa eu ver dois também Valeu Olha a máscara, a máscara é dois Olha a máscara, a máscara é dois reais Dois reais a máscara, dois Todo tipo de máscara aqui Todo tipo, ó Bora O velhinho aí, ó Dá um joinha aí pra nós Beleza, velho Vamos por aqui, vamos por cá, vamos por cá Vamos por cá Olha Ô Bastião Bonito cheiro ele, cara Ele tá bonito cheiro ele Depois nós da palestra Valeu Olha ali, ó Olha o menino aí, ó Olha o queijo Tá de quanto o queijo aí, dá o preço do queijo Dezenove Dezenove reais o queijo de queijo Valeu, irmão Fica com Deus Deus abençoe Oi, tia Ó, Zé Linha tá ali, ó É porque eu fico olhando só pra tia Tá tudo bonzinho, né Tia, olha ali Vê santinha Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe Ó o peixe Ó o peixe, ó o peixe Pescada Tá tudo bom, meu filho Deus abençoe Chega já aí, viu, meu filho Chega já por aí Olha ela aí, ó Alô pro povo de São Paulo Bom dia pra todo mundo Muito bem, obrigado Deus abençoe Ei, vovó, não corra não Ó, nós aqui Manda um alô aí pra só Como é que você vai, meu filho? Aqui tá tudo bom pra se abrir E você, Dadai Como é que faz o povo aí Santa Catarina? Oi Aqui tá tudo bom, graças a Deus Melhor agora que vocês irem me filmar O irmão de Jacira também Eu mando um alô pra ele E um abraço, amigo Valeu Mas só fala Falei que você fala Deus abençoe Ó a Selma ali, ó a Selma Selma Rodrigues Seu Edmilson, tá por aí, é? Muito bem, ó a bolacha aí, ó Aê, irmão Aê, irmão Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Ó o acocada, ó o acocada A acocada aqui, ó O acocada, ó o acocada É essa a vida É essa a vida O acocada, ó o acocada Aê, ó o acocada Aê, ó o acocada E o paciçado, né? Eu aguardei aqui Passou Cê sim, paciçado Você compara não O negócio é meio caprichado O negócio é arroz É assando e comendo O senhor filha só parando Pra aparecer Eu Mas o senhor Quer me achar Se eu sou chico É o senhor É direto É mesmo É No outro É É Ai, eu não Pergunto Sabe o que ele falou, o pai botou o dono é para atrair assim, mas o Henrique não está acionando. Se achando, é para de velhinha, é assim mesmo. Se achando. Valeu, valeu gente, o senhor ia dar uma volta ali. Olha as meninas aí. Tudo bem, né? Valeu, valeu. Fica com Deus. Vem cá para eu falar dessa coisa. Pode falar que eu estou gravando. Estou falando agora também. Eu estou falando na feira de que eu digo, que segunda-feira, vai fazer três semanas, que eu levei uma queda, eu sozinho em Jesus Cristo. E eu caguei. Não pude me levantar. Quando eu pedi socorro, o pessoal veio me levantar. Levantar um falso filho. E nem ele está no caso. Eu só vou cair. E todo mundo dele se ganha aqui. Está dizendo que vai o fim. É miqueira. Tira. Olha nós. Olha nós por aqui. Ei. Ei. Tudo bem, né? Olha o Cis ali. Vamos pegar o Cis ali. Olha o Cis ali. Olha o Cis ali, meu patrão. Está tudo bom, né? Sabe que eu nem passei por aqui. Sabe que eu nem passei. Eu senti falta mesmo. Sabe que eu estava de plantão. Foi? Mas graças a Deus eu estou nato. Então. Fica com Deus. Sim, está tudo bonzinho, né, meu filho? Deus abençoe. Não está melhor que você não arrumar uma camisinha dessa aí. Do Youtube. Deixa eu passar mais um tempinho aí. Para ver se eu ganho dinheiro. Dessa azul aí. Dessa azul aí. Dessa do mesmo jeito. Depois você vai se sentir tudo aí. Nós desenrolam. Vamos desenrolar, né? Olha as marrecas. Cada vez melhor vamos ver. Está bem. Olha aqui os bichinhos. Bem bonitinho aqui, ó. E eles cantam. E eles cantam, ó. E eles cantam, ó. O bicho é sabido. Eu vou ali. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Dois. Dois, dois e dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. 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 Vamos tocar. O mercado está. Farado, paradão. No mercado de Luiz. Olha a Luísa ali. Maria Luísa. Manda um alô aí pro povo de São Paulo. Tamo junto e misturado. Fica com Deus. Deus abençoe. Vou lá e Zezinho agora. Patrão. Ô, tudo bom, meu amigo? Beleza aqui. Varinha. Cinco reais aumentou, nega. Varinha aumentou. Mas é assim mesmo. Tá tudo aumentando. Previra. 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 Seu Augusto ali. Seu Augusto. Tudo bem, né, seu Augusto? Graças a Deus. Olha o Zezinho ali. Zezinho de Marinha. Zezinho, tripulou. Tá tudo bom, né? Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Faltou Nilton. Faltou Nilton. Nilton tá ali. Vamos lá em Nilton. Ó a Nilton aqui. Ô Nilton, tá tudo bom, né, meu filho? Bom dia, meu irmão. Tá bonzinho. Graças a Deus. Tamo junto. Fica com Deus. Vem gastar o dinheiro. Gastar, ó. Vai. Vai. Vamos junto aí. Tchau. Amém. Amém. Não, meu filho. Olha o Vanda Moraes. Vanda Moraes. Vanda Moraes. Olha o Vanda Moraes. Olha o Vanda Moraes. Ô Vanda Moraes. E aí, tá tudo bom, né? Já, tudo bem, vídeos. Moraes. Moraes.